Olá pessoal, o VT Audio Vintage trazendo mais um vídeo para vocês e hoje vou fazer esse vídeo até para fazer uns comentários, que na verdade aqui vai ser uma espécie de síntese de algo que eu venho falando já desde o início do canal a respeito dos problemas nos equipamentos vintage. Hoje a gente fala muito na questão de estar ficando escasso, eu mesmo tenho aí alguns clientes que querem montar sistemas, querem comprar alguns equipamentos em específico, caixas e não estão conseguindo encontrar e quando encontra alguma coisa, são equipamentos assim que a gente pode dizer que está na raspa do tacho, ou seja, é aquele equipamento que foi ficando, foi ficando, foi ficando e agora como o mercado está rarefeito, eles estão começando a aparecer naquela situação assim ó, quem comprar comprou e como eu venho falando é uma pena que muito disso não foi devido a limitações limitações de equipamento, a própria ausência, falta de fornecimento de peças hoje, claro isso é um problema, mas por incrível que pareça pessoal, não é, não é, não foi e não é isso o problema maior aqui pessoal, só para vocês terem uma ideia assim ó, eu comecei a estudar e trabalhar com eletrônica no início dos anos 80 e eu acredito que foi uma felicidade minha, foi uma sorte minha, eu comecei trabalhando numa oficina que a gente brincava assim ó, era mais ou menos assim ó, tem fluxo de corrente elétrica, a gente está trabalhando então a gente consertava desde radinho a pilha, daqueles portátil, bem pequenininhos né, que eram os tradicionais nos campos de futebol né cabia assim na palma da mão e encaixava aqui na orelha, desde aqueles radinhos ali até máquinas com injetoras para fazer colchão tá, então a gente ia de uma ponta a outra, televisão, rádio relógio, videocassete, enceradeira, liquidificador e sei lá mais o que que aparecia, o que que, eu me lembro até que a oficina tinha um, tinha conhecido um camarada lá dos donos na época, que ele vendia muita coisa naquela época, era o Paraguai né, o Paraguai fornecia muita coisa então o pessoal ia para lá comprar, ele comprava e vendia muita coisa aqui e ele indicava a nossa oficina justamente para dar manutenção nesses aparelhos e minha nossa, lá aparecia de tudo tá, então o legal disso foi a variedade, o conhecimento que eu pude adquirir né, vendo assim várias coisas dos mais diversos circuitos justamente para a gente poder ter essa dinâmica né de análise de circuito, isso aí foi muito legal, questão de levantar esquema, ou seja, bater um aparelho lá óbvio, não ia se conseguir esquema, imagina né pessoal e a gente tem que lembrar que lá a internet aqui no Brasil e no mundo faltava um tempinho ainda né então, muita coisa se levantava o esquema do aparelho para daí poder se entender, se fazer uma análise e aí executar manutenção ou talvez uma possível adaptação, que eram coisas que também se fazia muito principalmente nesses aparelhos que vinham de fora tá, e por que eu estou dizendo isso tudo? porque justamente isso dá experiência do trato, de como os equipamentos, os aparelhos, os eletrodomésticos são tratados, né, porque a gente tinha uma variedade muito grande então, e perfis também dos clientes né, isso ajuda bastante e aí, o que que se constata pessoal? eu, numa análise assim ó, eu não tenho, não tenho medo de emitir essa opinião tá, pra mim, 80% das avarias e defeitos eram originados numa questão de mau uso bom, pessoal, o vídeo é assim ó, equipos vintage e as derrapadas na vida o derrapadas aqui tem entre aspas, justamente é a expressão que eu comento aqui bá pessoal, dá uma derrapada aqui, ou seja o equipamento tá ali numa boa, mas ele sofreu um uma situação tá, ou seja, alguém colocou ele em risco alguém deu uma derrapada e detonou o aparelho, tá então, 80% das avarias e defeitos mal uso e, pessoal, era incrível assim ó ah, o rádio relógio parou de funcionar então, o que que aconteceu? pá, liguei em 220 e tava acertado pra 110 pá, fui desligar o soneca dei um tapa, foi pro chão, quebrou o chassi né televisão ah, mas o neto claro, são acidentes né pessoal, mas enfim tava correndo lá, deu uma batida pum, quebrou tal coisa tá, é, equipamento de som pá, chegou lá, foram fazer uma festinha ligaram 30 caixas num canal só aí tava lá, de repente no bom da festa parou tudo claro, pedança muito baixa cedeu a corrente, detonou a saída e assim, pessoal a gente pode tocar disco né pá, tava lá e tal sem querer tava com a tampa aberta lá o pessoal se empolgou começou a dançar pum, bateu no braço e deu aquela paulada assim né a agulha saiu abrindo uma canaleta no suco do disco e o braço foi lá no final e é o que eu digo caixas de som alto-falante levando chute enfim tá a gente pode ficar falando aqui ah muito tempo tá e daí pessoal tá na questão dos nossos vintage ah quando chegou a década de 90 que daí entrou a tecnologia digital mais mais pesada né ou seja um mundo globalizou e aí veio aquela filosofia que o digital era o legal e o resto era ruim muitos desses equipamentos eles foram colocando ficando de lado então muitos ficaram dentro d'água pegando umidade outros ficaram na rua pegando sol e chuva e aí de repente teve um mercado que se deu conta de que esses equipamentos aqui não seriam mais produzidos nesse formato pessoal só um parêntese vocês vão dizer assim ah Walter mas tu botou o A1 aí de ponta cabeça é que realmente pessoal esse A1 aqui ele recebeu tantos maus tratos que ele virou de ponta cabeça tá é a gente faz piada pra não chorar porque depois eu vou mostrar de perto aqui algumas maldades que são feitas e fazer alguns comentários bom voltando daí o o mau uso bom no fim eu terminei esquecendo o que eu ia dizer mas acho que durante o vídeo eu vou lembrar daí eu volto no assunto mas vou seguir aqui ah lembrei do mercado aí o mercado viu que ah mas peraí chassi de ferro painel de alumínio escovado alça rec dissipador borne pessoal só estou usando o exemplo do A1 aqui porque ele está na bancada mas enfim a qualidade a robustez o acabamento dos equipamentos e esse tipo de equipamento a indústria não fabricaria mais e a gente sabe muito bem porquê fiz um vídeo lá quem não não viu dá uma olhada lá isso foi o ano passado se não me falha a memória mas já são tantos vídeos agora que a pena onde eu falei onde eu atualizei eu encontrei um um site onde tinha um aplicativo lá que atualizava os valores e moedas tá de épocas para época ou seja de trás para frente e de frente para trás então se não me falha a memória o A1 hoje corrigindo ficaria aí na faixa de se não me falha a memória 8 mil reais alguma coisa assim tá e se a gente for olhar hoje um A1 em boas condições aí no mercado não tá muito longe disso né mas enfim tá o que que aconteceu esses equipamentos começaram a ser reativados só que daí também teve um problema pessoal muitos deles foram reativados mal reativados tá poderia se recuperar muita coisa em vários reviews que eu faço aqui de equipamentos e outros vídeos eu faço comentário muitas vezes pontual né bah essa peça aqui ou esse defeito tem como contornar tem como fazer tem como recuperar e aí na época talvez aí na ansiedade de vender né produto foram canibalizados desmontados feito adaptações gambiarras umas coisas assim que a gente percebe que não foi algo assim minimamente pensado tá isso aí foi uma coisa que complicou bastante os maus tratos bom aí aqui pessoal eu fiz uma tabela o que que seria um mau uso o que que o que que eu acompanhei porque mesmo trabalhando na indústria eu tive a experiência de também ter contato com o uso do equipamento ou seja o público né como o cliente usa esse equipamento e pessoal até na questão dos equipamentos industriais aonde do outro lado teria e ou tem uma pessoa mais técnica também ocorre muito a questão de mau uso tá eu que trabalhei aí na área de industrial telecom segurança é áudio é 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 do VT Audio Vintage, das situações do pessoal instalando o som em automóvel e as coisas que, os estragos que aconteciam, tá? Então aqui eu coloquei, bom, mal uso. Uma das situações que acontece bastante, usar o equipo fora da spec, ou seja, é aquela coisa, ah, impedância mínima, 4 Ohms, aí tá lá meia dúzia de caixa pendurada, tudo em paralelo na saída do amplificador, tá? Ah, o amplificador tá socado lá no baú, temperatura foi lá no teto, e entre outras situações. Aí eu botei aqui, ó, lê o manual? É, isso é outra situação. Era, eu cheguei a contar uma história que um camarada veio, ele veio da loja, largou dois pacotes no balcão, dessa oficina aí que eu trabalhei, que eu citei há pouco. Ele queria que eu dissesse pra ele como é que ele instalava a antena e o videocassete. Eu disse, ah, mas tem que ler o manual. Tá? E eu já, até nos vídeos do Superar, eu comentei essas questões de manual, do hábito, da cultura de ler manual. Aí, pessoal, também vem uma cultura que eu vi muito forte aqui no Brasil. Não só na questão doméstica, como quando eu trabalhei sonorizando o evento. Ah, o fabricante não sabe nada. Ou seja, de repente, no próprio equipamento tem alguma dica, alguma informação. Lá no painel atrás, vários receivers, amplificadores, colocavam assim, ah, impedância mínima, usar caixas com impedância mínima de tantos homens. E ainda quando o pessoal lia o manual, ainda chegava e dizia assim, ah, mas isso aí é frescura, né? Pode ligar assim que funciona. Vai que dá. E, na maioria das vezes, dava o quê? Porcaria. Tá? Porque, muitas vezes, o cliente, ele tinha vergonha de dizer o que ele fez. Porque chegava o equipamento no balcão, quando preenchia a nota de entrada do equipamento, tinha um campo ali, defeito reclamado. E a gente botava um breve resumo, aquilo ali era muito interessante. Até por quê? Porque a gente tinha uma ideia do processo, do que aconteceu para dar aquele defeito. Então, a gente já tinha uma ideia de como é que era o trato do equipamento, o cuidado que o cliente tinha. Até para a gente, no momento em que identificasse os defeitos e sanasse, poder dar um suporte para o cliente. Olha, não faz isso, não liga assim e tal, porque vai dar de novo, sabe? E outra, pode dar pior. Isso a gente fazia com tudo. Com áudio, vídeo, e fosse lá o que a gente fizesse a manutenção. E aí, quando a gente começava a perguntar para o cliente, mas queimou, mas queimou do nada? Daí, quando a gente notava que a pessoa ficava ali meio trancada, por algum motivo, a gente explicava, olha, é que esses são dados que facilitam na análise, e a gente pode até analisar talvez algum outro componente que talvez não esteja com defeito agora, mas ele possa vir a dar devido a uma sobrecarga. Então, a gente já vai analisar nos testes e tal, e se for o caso, a gente troca. Aí, o cliente começava a abrir o jogo. E aí, minha nossa, pessoal, aparecia cada uma. Muita coisa também, não tanto lá atrás, mas principalmente com o advento da internet, informação circulando e tal, o que que acontecia? Ah, mas o fulano, amigo ou não, sei lá, né? Às vezes alguém lê um negócio escrito, sei lá por quem, ah, disse que é só trocar isso e o equipamento, o equipamento, o equipo melhora 100%. Minha nossa, né? Lá vai a gente de novo. Então, pá, mas abre o equipamento, mas o que que é aquilo ali? Mas o que que é aquilo lá? Então, mas por que que tem esses fios aqui? E aí, a gente começava a analisar, algumas coisas a gente entendia, outras a gente perguntava para o cliente, e eram aquelas coisas assim, ó, ah, o fulano disse, o Beltrano, ah, não sei o que, equipar melhor, o que faz, acontece. E na prática mesmo, só detonava o equipamento. Uma coisa também, que eu já peguei vários equipamentos aqui, nos últimos anos, adaptações e pinturas, com o chassis eletrônica montado. Pessoal, eu já vi assim, ó, o pessoal pega o aparelho, pai, eu quero o... pai, o dissipador aqui é preto, né? Aí, vamos de novo. Aí tem uns esfolatinhos aqui, daí o pessoal pegava, comprava a tinta e pintava assim, ó. Aí, além do dissipador, pintava painel dianteiro, pintava painel traseiro, isso, alguns que tiravam a tampa inferior, terminavam pintando por dentro, pintavam a placa, circuito impresso. Pessoal, por incrível que pareça, eu peguei vários aparelhos assim, tá? Peguei A1, assim, peguei PM5000, peguei Pioneer, peguei Sansui, Marantz, vários equipamentos, assim, que o pessoal achou assim, ó, mas vou dar uma incrementada aqui, e pintou com tudo junto montado. Aí, teve um receiver, se não me falha a memória, isso faz bastante tempo, se não me falha a memória, era um da Sansui. A criatura foi pintar o transformador, pessoal. Deixa eu virar o Almo aqui, fazer um exercício de musculação. Aqui, ó. Vocês imaginem, a criatura foi pintar o transformador, com ele montado aqui no chassi. Aí, o que ele fez? Começou a borrifar a tinta aqui, e aí terminou pintando a placa de circuito impresso embaixo. Aí, eu vou fazer a manutenção daquela placa ali. E agora? Não enxergo o layout, não enxergo nem os componentes direito. Pá! Já viu. Adaptações assim, ó, que nem a... o cidadão quis botar uma alça REC no H2 da gradiente. Já viu, né? Então, tava aquela lateral ali, toda furada. Aí, a gente nota que a broca escapou, acertou o dissipador, acertou o painel, e o painel do H2, ele é fininho. O H2 não foi feito padrão 19 polegadas. Ele foi feito pra ser colocado, apoiado no rack pelos pés. Tá? Ele não tem essa estrutura toda aqui, mecânica, pra poder suportar um cara desses aqui. E mesmo, pessoal, que a ideia fosse apoiar o H2 no rack, e aí parafusar, só pra prender no rack, qualquer movimento do rack, aquele peso, ele vai forçar o quê? Vai forçar o painel e vai amassar. Eu já vi assim, ó, painéis de H2 amassado, torto, tá? Com essas laterais tudo furado aí. Então, são as adaptações. E daí, é pena, né, pessoal? A gente olha um equipamento desses, um patrimônio tombado aí da engenharia aqui do Brasil, e maltratado aqui desse jeito, tá? E, pra fechar essa síntese aqui, a lista, falta de cuidado. Bom, pessoal, falta de cuidado, eu subindivido em manuseio e operação. O que que é o manuseio? Cara, isso aqui é um equipamento pesado. Então, se eu vou transportar ele, em primeiro lugar, eu tenho que cuidar que ele fique fixo no local, ou seja, que ele não fique jogando, a condução fez uma curva, o A1 foi pra aquele lado lá, ou qualquer um equipamento. Aí, dobrou pra esquerda, foi pra aquele outro lado lá. Aí, deu uma parada, bum, socou no fundo, sei lá, no fundo, no anteparo, não, esse equipamento, ele tem que ficar preso, fixo, e com proteção. Aí, o pessoal chega e larga lá dentro, vamos lá. E aí, vai batendo, então, assim, ó, só pra ter um exemplo aqui, chave tá quebrada aqui, ó, imagina, pessoal, com toda essa fortaleza aqui de painel e tal, como é que essa chave aqui tá quebrada desse jeito, tá? Quase certo, que deu uma porrada e acertou a chave. Tá? Imagina, né, pessoal, são quase 30 kg, tá? Cantos do A1, não é o caso desse aqui, ó, mas também já peguei amassado, amassados assim, bem, bem fortes nas alças REC, tá? Na parte traseira, é, tá com os bornes tudo quebrado aqui, ó. Provavelmente isso aí é de bater, vai batendo, tá? E esse dissipador, essa primeira chapa aqui no A1, minha nossa, né? Sofria. A maioria dos A1 que eu pego, ela tá pra dentro aqui, algumas tá quase encostando na segunda aqui, tá? E é aquelas porradas de canto, às vezes é derrubar praticamente no chão, em vez de cuidar pra apoiar, pô, pessoal, já tem esses apoios de borracha aqui, né? Que é pra largar uma boa no chão. E por aí vai. pézinho com borracha, pedaço da borracha arrancado, tampa, amassada, torta, tá? Enfim, tá? E na operação? O que é na operação? É ligar o aparelho, aí de repente pega assim, do nada, chega alguém e levanta o volume no máximo e nem se dá conta direito como é que tá ligado, o que que tá tocando, enfim, aplica comando, situações, bota o grave no máximo, ali tá no toca disco e já larga o braço com o volume lá no telhado. Enfim, são detalhes, pessoal, que no primeiro momento, óbvio, o equipamento, ele tem que aguentar, né? Mas, isso pode provocar, ou seja, pode provocar um efeito cascata onde termine ocorrendo uma outra situação e cause alguma panha, algum defeito no equipamento. Tá? Então, quando a gente pega e soma isso tudo aqui, é onde nas minhas contas eu chego nesse valor aqui, ó. Tá? Isso aí, pessoal, é o que eu digo. Equipamentos novos, equipamentos mais antigos, antigos. Claro, esses equipamentos mais antigos, eles sofreram algum maus-tratos porque durante um tempo, o pessoal olhou e imaginou assim, ó, ah, não, agora é tudo pequenininho e tal, capaz, isso é uma tralha, cara, e jogava num canto lá. Tá? Daí, muitos deterioraram devido a ficarem durante muito tempo mal condicionados. quando a gente, quando eu pego equipamentos em que tem ferrugem nas tampas, no chassi, no transformador, mancha, assim, que a gente nota que ele ficou mergulhado na água e tantas outras coisas, isso é devido a mau condicionamento, né? E aí vai, vai deteriorando. Pessoal, eu vou mostrar de perto aqui, esse é um. Tá? É, deixa eu acertar, tá o foco aqui. Então, pessoal, olha só, que os bornes aqui, sem, aqui, ó, tá quebrado, nem gira mais direito. E esse aqui tá trincado, esse aqui também. Tá? Ó, cabo AC, fita isolante. Então, a gente nota, assim, lanhado, né? todo riscado. Aí a gente nota aqui pela, os detalhes, no dissipador, o painel aqui, até já passaram, deve ter passado aqui uma lixa, uma lima, alguma coisa. Tá? Daí a gente olha por dentro. Pessoal, isso aqui é um, é um a um aí que, eu tô desenvolvendo um trabalho ali pra ressuscitar ele, tá? Então, pode ver aqui, ó, faltando um capacitor. Aí a gente nota que esse cara aqui foi mal condicionado, né, pessoal? Olha aí, ó, isso aqui, ó, é sujeira, terra. A gente nota lá pelas placas, a mesma coisa os transformadores, ou essas manchas aqui, ó, tem, tem um pouco de terra, um pouco de oxidação, né? A gente nota até pela, pelo pó que tem na fiação. Olha só aqui os componentes. Deixa eu melhorar aqui o foco. Tá, agora sim. Olha só. Então, tão sujo, ó, pessoal, isso aqui é terra desse lado aqui também, ó. Tá, é mal. Olha só aqui, os espaguete, ó, de branco tá marrom. Enfim, aí trocaram ponte retificadora, aí já não botaram espaguete nas pontas e tal, olha só aqueles, aqueles capacitor lá embaixo, lá, tudo, tudo um em cima do outro, ó. Então, é o que eu digo, pessoal, aí o equipamento vai deteriorando. Olha lá, ó, já não tem mais o relé da proteção, não tem mais CI, sabe, eu vou mostrar ele por baixo. Olha lá, ó, lá no fundo, apesar que aqui tá escuro, aqui dá pra ver melhor. Olha lá, ó, a carcaça do potenciômetro tá marrom de tanta terra. Tá? Pessoal, só um momentinho aqui, deixa eu virar ele. Tá. Como eu mostrei antes, aqui, ó, essa chave aqui, ó, tá quebrada. Olha ele aqui por baixo. Pessoal, vocês acreditam, é que eu já tirei, tá? Esses fusíveis aqui, aqui, pra quem conhece, aqui tem um suporte de fusível pequeno, tá? Dois suportes pra mais e menos B1, tá? Canal direito, mais e menos B1, canal esquerdo. É um fusível de 5A, que é aquele fusível que evita que pegue fogo, né, pessoal? Deu um curto parrudo ali na, no amplificador, estoura esse fusível. Tá? Vocês acreditam que no lugar do fusível aqui tinha jumper? É que eu tirei, eu fiquei tão doente que eu não conseguia enxergar aquilo ali e tirei. Mas tinha um fiozinho aqui ligando um lado pro outro. Daí aqui, a nossa placa de proteção bem castigada. Aqui, pelo que eu vi, tentaram enjambrar algumas coisas e pelo jeito não deu certo, porque explodiu um capacitor do outro lado. Pessoal, aproveitando, quem já conhece, quem já trabalhou com a A1, sabe que esse resistor aqui é uma associação, na verdade, é um resistor de 10 ohms, tá? Aqui tem uma associação, tem dois de 4,7 em série. Isso aqui faz parte de um filtro, filtro não, de uma carga pra alta frequência, tá, pessoal? Quem olhar lá no esquema do A1 vai ver que lá na saída do speaker tem um capacitor em série com esse resistor à massa. Isso é o que que é, pessoal? É uma carga pra altas frequências, tá? E aí a gente pega alguns A1s que esse resistor aqui às vezes ele chega a dar uma torrada. Aí mais pra frente, quando eu fizer outros vídeos aí falando em tópicos específicos aí de manutenção, eu vou fazer alguns comentários e falar alguns dos problemas que causam esse cara aqui dar essa torrada, tá? Eu que tô dando algumas dicas aí de, falando aí, corrente de bias, coma justa, PM5000, também já falei alguns detalhes mais de A1, eu vou continuar fazendo alguns vídeos e fazendo alguns comentários, tá? Então esse aí vai ser mais um deles. Tá, pessoal? Então tá aí, ó, aqui a frente do nosso A1. Bom, pessoal, encerrando esse vídeo aqui, deixa eu acertar meu foco aqui, esse vídeo na verdade, como eu disse anteriormente, é uma síntese dessa questão aí do que eu vim falando aí ao longo desses anos de canal do maus tratos, mau uso, enfim, que os equipamentos infelizmente sofriam e sofrem ainda, né, pessoal? Às vezes eu pá, a gente vê algumas coisas, algumas situações aí, só na maneira de carregar o equipamento a gente já tem uma ideia. A mesma coisa assim, as caixas de som com os picos tudo esfolado, mesmo com cantoneira, mas já tudo detonado, tá? Eu tive a experiência quando eu tava trabalhando na indústria de mandar um um equipamento aqui do Rio Grande do Sul pra São Paulo, a gente fez uma uma estrutura de madeira, forrou por dentro, por fora, era um equipamento de telecom, era um rec padrão de 19 polegadas, tá? Era um produto que a empresa tava desenvolvendo e a gente tava mandando pra uma feira em São Paulo. e com todos os recados, cuidado, produto eletrônico frágil, parte de cima e tal, chegou com, era uma série, era um hack, pessoal, mais ou menos dessa altura, com vários equipamentos padrão 19 polegadas. três chegaram com o painel quebrado, mas a nossa sorte é que funcionalmente eles estavam ok, tá? Eles operavam, só que o painel ali de acrílico que alguns tinham e alguns LEDs e tal, quebrou, amassou o painel de alumínio e tal, mas os equipamentos que estavam operando a gente conseguiu participar bem da feira, tá? Infelizmente a gente não conseguiu substituir porque não dava tempo, tá? E aí foi foi daquele jeito mesmo e aí foi aonde? No transporte. Pessoal, eu vi que a gente corria um sério risco porque aqui o pessoal, não estou generalizando, tá? Mas, como isso já aconteceu várias vezes pra mim aqui de pessoal mandando equipamento direto pra cá, o pessoal chega da transportadora aqui, descarrega, chegou num ponto que eu comecei a filmar a chegada do aparelho e o desembalar pra mostrar pro cliente porque vinha com problemas, tá? E nesse transporte desses equipamentos de telecom eu vi já na hora quando o pessoal foi largar no caminhão e disse assim, bá pessoal, devagar, olha aqui, esse aqui é um equipamento eletrônico assim, assim, assado. Mas enfim, tá? São situações aí. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui, tá? com a esperança com a esperança de podermos recuperar o máximo de equipamentos vintage que forem possíveis. E pessoal, equipamentos com essa estrutura aqui não acredito. Só se o mundo mudar muito, mas acho muito difícil. Tá? Então tá aqui. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, não esquecendo as nossas causas, tá? CVV, Centro de Valorização da Vida, 188, ligação gratuita, 24 horas por dia, 7 dias na semana, se possível, seja um voluntário, nossa causa animal, adote, seja consciente, faça parte dessa corrente, evite a devolução, isso é muito ruim, tá? Pessoal, toda a vida merece respeito e consideração. Tive o sininho para receber as novidades, dê o seu like, prestigiu o canal com a sua inscrição, dê uma força aí para o canal via Pix, WalterTitz, arrobahotmail.com ou lá no Valeu Demais, tá pessoal? Qualquer valor aí para dar uma força aí, para esse trabalho que a gente desenvolve aqui no canal VT Áudio Vintage, ok? Pessoal, grato a todas as participações e até o próximo vídeo.